Raijão 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 Faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho tu senta e relaxa aqui no meu sofá Raijão Você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando o prate Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo tão vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som Vai Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Hom oh 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 o oh oh Vermelho Hom oh oh o oh 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 o oh oh Vermelho Grazie well Faz um tempo que eu quero te encontrar Tomando vinho, tu senta e relaxa Queita o meu sofá, tesão Você sabe me hesitar Meu jeito mandra que me deixa maluco Eu já quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no pomposão Meu vestido vermelho, carmin Te deixou galudão Esse teu beijo, teu vermelho Cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Na boca vermelho cereja No teto vermelho neon Vermelho que nem a lanterna Traseira da nave que toca esse som Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela rebolando até o chão Vermelho Vermelho Vermelho